Tanta gente só pra nos dizer Como a gente vive ou vai viver Gente como a gente que nasceu Antes que a gente não viveu Se você ouvisse a nossa voz Ia ver um mundo igual a nós E nós, você e eu Ninguém lutou, ninguém perdeu E nós a dor morreu Pra ninguém morrer E nós, você e eu Ninguém lutou, ninguém perdeu E nós a dor morreu Pra ninguém morrer Por nós Tanta gente só pra nos dizer Como a gente vive ou vai viver Gente como a gente que nasceu Antes que a gente não viveu Se você ouvisse a nossa voz Ia ver um mundo igual a nós E nós, você e eu Ninguém lutou, ninguém perdeu E nós a dor morreu Pra ninguém morrer E nós, você e eu Ninguém lutou, ninguém perdeu E nós a dor morreu Pra ninguém morrer E nós a dor morreu Pra ninguém morrer E nós a dor morreu Obrigado.